e agora estou aqui em Nanook e vou tentar fazer uma pequena gravação aqui para vocês esse é o canal Alcemiro Fernandes com mais um vídeo para vocês vamos ver no que vai dar aqui ó Nanook Minas Gerais eu tô até encostado aqui eu tava ali no restaurante então vamos ver agora se vai dar alguma coisa se não der a gente apaga a reservação Nanook Minas Gerais vou dar uma volta aqui aí eu volto então essa é mais uma para o canal Alcemiro Fernandes uma lagoa bonita ali do lado também então para quem não conhece isso aqui é a cidade de Nanook Minas Gerais e aí dirija 1,7 km Então esse é o canal Alcimiro Fernandes Com mais um vídeo para vocês Aqui gravando Tem Nanuki, Minas Gerais Estou na Avenida Geraldo Romano Vou dar uma volta aqui Depois eu volto o meu percurso Esse não é o percurso Do meu trajeto de hoje Mas vamos lá Então gente, nossa, não é Euro True É realidade mesmo, tá Isso aqui não é jogo Prepare-se para atravessar a rotatória a 800 metros Opa Passei na lombada quase sem ver Um posto de combustível A Secretaria de Saúde aqui Vou mandar mais um pedaço Mostrando para vocês Nanuki, Minas Gerais E uma rua cheia de buraco aqui Achei que ia dar uma imagem melhor Prepare-se para atravessar a rotatória a 300 metros E pegar a segunda saída Eu acho que eu vou parar A filmagem está tremendo muito Mas lembra para vocês conhecerem um pouco aqui De Nanuki, Minas Gerais Tem mais posto Banco do Brasil Vamos levar mais um pouquinho A 100 metros Atravessar a rotatória Pegando a segunda saída Aqui Eu vou fazer o retorno Vou fazer o retorno para me voltar para o meu destino Então deu para vocês conhecerem um pouco aqui de Nanuki Vou fazer a rotatória aqui Vou fazer devagar Para vocês enxergarem bastante aqui O centro aqui Essa é mais uma do canal Alcimiro Fernandes Então deu para vocês verem um pouco E conhecer um pouco de Nanuki Novo cálculo da rota Pegue a terceira saída Então essa é a cidade de Nanuki, Minas Gerais O canal Alcimiro Fernandes Trazendo para vocês Mais este vídeo Mostrando Mostrando um pouco da cidade de Nanuki, Minas Gerais O GPS está falando assim Porque eu saí da minha rota Esqueça o que o GPS está falando aí Então mais esta novidade para vocês aqui Mostrando mais uma cidade para vocês Essa semana Já mostrei o trajeto de Freigaspa, Minas Gerais Até o Filo Antônio E agora estou mostrando para vocês Um pouco de Nanuki, Minas Gerais Entre na próxima A direita Entre na próxima A direita Depois Entre na próxima O único problema é o GPS Porque está saída a rota para mostrar aqui para vocês Mas esqueça o GPS e foca só na paisagem e na cidade Entre na próxima Entre na próxima A esquerda Entre na próxima A esquerda Então o canal Alcemiro Fernandes Mostrando para vocês a cidade de Nanuki, Minas Gerais Ou seja, mostrando um pouco da cidade de Nanuki para vocês Uma cidade muito bonita Não voltei mais porque eu estou indo para outro local Só parei aqui para lanchar Aí resolvi fazer essa gravação para vocês Mas é uma cidade muito bonita Sempre na segunda A direita Depois Faça uma curva leve à esquerda Prepare-se para fazer uma curva acentuada à esquerda A 510 metros Não se esqueça também de curtir os nossos vídeos Se inscrever no nosso canal O canal Alcemiro Fernandes Deixar o seu joinha lá Comentar E também se puder divulgar nas suas redes sociais Ajuda muito a gente Nós estamos precisando muito da sua ajuda Estamos começando agora Então conto com a ajuda de todos vocês Prepare-se para fazer uma curva acentuada à esquerda A 300 metros Esta é a cidade de Nanuki, Minas Gerais Já estou saindo de Nanuki de novo Vou encerrar a gravação dentro de alguns minutos Mas desde já eu agradeço a todos Muito obrigado mesmo Curta, compartilha Deixe seu like Enfim O canal Alcemiro Fernandes Trazendo mais essa novidade para vocês Entre na próxima À esquerda Depois Entre na próxima À esquerda Então galera É isso Mais um vídeo Para o canal Alcemiro Fernandes Mostrando um pouco da cidade de Nanuki Muito obrigado a todos E deixe seu joinha Deixe seu comentário Obrigado Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí